É isso aí galera, estou aqui gravando um vídeo aqui na casa do meu amigo Dai E mostrar para vocês, espero que vocês gostem do meu trabalho porque eu estou adorando Simbora maestro Eu lhe pedi uma chance, pra mostrar o quanto eu te amo Mas você não viu, nem sequer respondeu, um bilhete de amor eu mandei Mas você não viu, nem sequer respondeu, um bilhete de amor eu mandei Eu te encontro na rua, você fica sem nada Abaixa a cabeça, e não fala nada Abaixa a cabeça, e não fala nada Não tem ninguém nessa vida, que te ama mais do que eu Mas você não dá pra lá, finge que eu não existo Mas você não dá pra lá, finge que eu não existo Você acha que eu não sou merecedor, o seu amor eu quero Você acha que eu não sou merecedor, o seu amor eu quero Eu te encontro numa rua, você fica sem nada Abaixa a cabeça, e não fala 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 nada Não tem ninguém nessa vida, que te ama mais do que eu Mas você não dá pra lá, finge que eu não existo Mas você não dá pra lá, finge que eu não existo Você acha que eu não sou merecedor, o seu amor eu quero Você acha que eu não sou merecedor, o seu amor eu quero Não tem ninguém nessa vida Obrigado.